Olá, olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal no YouTube. O vídeo já vai ser um vídeo de outfits. Se és novo aqui no canal, podes logo deixar a tua subscrição, deixar o teu like, podes deixar um comentário qualquer, que eu também vou ler e vou responder com todo o amor e carinho. E também podes me seguir nas redes sociais que eu a irei amar. Ok? Combinado? O vídeo de hoje faz um vídeo de outfits, alguns outfits durante a semana, alguns que eu estava com aspiração, outros que nem tanto, quando eu ia sair para um sítio especial ou que eu ia só para o trabalho. Por isso eu acho que vocês vão gostar muito. Por isso também gostaria que vocês comentassem cá em baixo sugestões de vídeos e também podem comentar cá em baixo se gostaram deste vídeo para eu gravar mais ou não. Imagina o gráfico das semanas. Não, se calhar todas as semanas não porque eu não tenho tanta roupa, nem tanta imaginação assim. Mas podem comentar qualquer coisa que eu vou amar, é porque eu adoro responder comentários principalmente, ok? E também podes me seguir ao Instagram e assim tens mais contacto comigo, vês mais coisas que eu publico do que aqui. Bem, já falei demais e bora lá conferir o vídeo que está muito fixe. Bem, malta, este é o primeiro look que vou-vos mostrar neste vídeo. Eu estou com uma blusa branca que é dos chineses. Na altura comprei-me dos chineses porque eu precisava trocar de blusa e comprei esta porque pode ser a rasca. E até hoje uso ela. Gostei. É boa. Paguei 3€ na altura. Já viram? Que achado. Tenho este casaco. Não é de ganga, mas também não é... Pronto, já é um casaco como fosse ganga, mas é tipo de straight e tal. E é muito bonitinho. Olha aqui, olha aqui. Olha na manga. E é lilás. Não uso muito este casaco, não sei porquê. Enfim, estou com calças pretas da H&M. Eu comprei na altura, estava na Dinamarca ainda, porque já há o tempo que já foi. E... Ia dizer alguma coisa. Eu não uso essas calças para trabalhar, mas hoje eu trabalho com elas porque sim. Nos pés eu estava com os ténis pretos e... Olha, estão aqui e tudo. Uhul! E foi este o look de hoje. E bem, malta, o look de hoje é um look bem básico. É muito parecido ao look de ontem. Eu vou ser muito sincera, eu não tive ideias nem inspiração para mais. Então fiz a mesma coisa. Estou com uns brincos, muito bonitos, que comprei na... Primark? Já, na Primark. Estou com um casaco de ganga, básica, básica, básica. Com uma blusa preta, pois já estou a sentir o calorzinho. Já estou a sentir o calorzinho, já quero pôr a pelzinha à mostra. Eu e mais... Eu e 90% de Portugal, não é? Enfim, estou com uma blusa preta, bem simples, daquelas que nós compramos, sei lá, Primark, H&M, enfim... Muito básica. Este casaco, não sei de onde é que é, não me perguntem. A blusa também não sei, é por isso que estou a dar em exemplos de lojas. Enfim. E eu estou com as minhas calças do trabalho, que são calças de fato, para quem pergunta... Yep. Sou da Primark. Só porque sim. E eu tenho calças mesmo do trabalho, por exemplo, estas aqui, são calças do trabalho, mas eu não gosto de usar, então, eu normalmente uso as minhas. Por opção, às vezes uso daquelas, mas 90% uso as minhas, porque, né? Vamos ser sinceros, muito mais bonitos. E elas ficam assim. Enfim. E os sapatos, eram os mesmos de ontem, que eram uns, alçar, só que fakes, porque, não há para para comprar. Estou a gozar, estou a gozar. Enfim, isto foi o look de hoje. Muito igual ao look de ontem. Vemos-nos amanhã. Oi, malta. Este é o look de hoje. Hoje é quarta-feira. Eu estou de folga. Hoje eu vou com a minha mãe resolver os problemas do IRS. É assim que se diz? Yeah, 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 yeah. Enfim, vida a tudo, vida a tudo. Então, o look de hoje é bem básico, bem simples, look de ir ali à esquina. Não é verdade? Não, eu não falei tão bem vestidinha. Vamos ver se é sinceros, não é? Maquilhagem, nada demais. Eyeliner, um pouco reboco na cara, contorno na sobrancelha, contorno no rosto, enfim, nada demais. Anejo de costume, eu tenho sempre os mesmos. brincos, é este aqui, as minhas perloszitas da Primark. Esta blusa, não sei de onde é que esta blusa é, já é um bocado velhota, mas eu gosto dela. Calças, são da Sassayde, não, Sassayde, Sassayde, é uma marca de sapatos, da S.A. Que comprei, há algum tempo atrás, nos saldos, é muito bonitinha, gosto muito dela. E que tenho nos pés, tenho umas sabelinas, Prattops, que são da Primark. Vou-vos ter um sapato, para mostrar, bem simples. Enfim, ah, eu não vos mostrei a mala da semana, mas a minha mala da semana, é esta aqui, nada, nada a ver com este look, nada a ver, provavelmente vai tocar, provavelmente não, vamos assim, vamos assim. E esta aqui é da Guess, e está-se a trara para dentro, para vocês verem. É a mala da semana, ainda não toquei de mala. Bem, até amanhã. Vem malta, hoje é quinta-feira, sexta-feira, não sei. Já fui trabalhar, já voltei, a maquilhagem, eu estou só de um retoquezinho, ainda não passei batom, mas eu quero passar um batomzinho aqui, porque eu estou a adorar esta maquilhagem. Enfim, os brincos são os mesmos de ontem, que é da Primark, de manhã, mas eu não tenho imaginação, desculpem, desculpem. Enfim, o meu outfit de hoje é todo, mas todo da Primark. Estou a sério. Enfim, a polisinha é da Primark, comprei há 1500 anos atrás, tem uns detalhes, o feixe é dourado, estão a ver? O feixe é dourado. Comprei há 1500 anos atrás, ainda em Portimão, para vocês verem, há quanto tempo, são uns sete? Não, já, não, não sei quanto tempo, mas foi para aí, há muito tempo. Estou com uma mala da Primark preta também, em detalhes em dourados, estou com umas calças de alfateria, assim que se diz, alfateria, enfim, não sei, não sei que, olha as minhas pantufas, a minha desarrumação, meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, mostrei a vista mais. Vou-vos mostrar mais perto, é assim, as calças, acho que super giras, e comprei na Primark na altura, não me perguntei o preço, porque já não me lembro. E nos pés, para terminar, deixe a alfateria, estão com umas sabrinas, que eu usei no outro dia, e também na da Primark, por isso, yep, este é o look de hoje, desculpa, eles me levaram com uma mala. Bem, malta, este é o nosso último look, da semana. Hoje eu vou à casa da minha avó, então, meio que eu estou a cagar, mas estou a cagar, estou a cagar mesmo. Só vou ver a minha avó, vou ver as minhas primas, e, entretanto, eu vou aproveitar para gravar um vídeo com ela, a Karina, eu creio que o vídeo já tenha ido ao ar, antes deste, por isso, vocês sentem, de ir lá ver, é o último link aqui, na caixa de descrições, eu e o último vídeo deste canal. Acho que vou gravar só um ou dois, depende, não sei, provavelmente, ao ser com a mesma roupa, só vou levar uma blusa. Enfim, estou com uma blusa preta, básica, que é tipo, Primark, e essas lojas assim, H&M, enfim, vou levar uma suete, porque já está a ficar de noite, e provavelmente vou ficar com frio, por isso, só vou levar isto e esta suete, vou buscar a minha avó, aliás, e depois, tenho umas calças, como é que isto chama-se? Camursas, não é camursa, mas também isto, não sei, o que isto é, enfim, e é branca e preta, é imitar Adidas, e nos pés, tenho umas, Sabrina's, este look é mesmo, um look, tipo, ai, então te quero, estão a perceber, porque só vou a casa da minha avó, e enfim, este é o look de hoje. E bem, malta, este foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, se gostaram do vídeo, deixe logo um grande like, aqui embaixo, subscreva o canal, divulgue, compartilhe essas coisas todas, que eu e o resto dos youtubers dizem, também podem sempre ir ver, os outros vídeos que tenho aqui no canal, que estão muito fixos, quando foram feitos, com tanto amor e carinho, como este, por isso, podem sempre dar aquela forcinha, e segui-me nas redes sociais também, que aí dá muita força também. Vem, malta, este foi o vídeo de hoje, um grande beijinho, e até o próximo vídeo, e ela, bye.